Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Cristiano e tem mais um vídeo para vocês, amigos. Por isso, amigos, tem uma vila abandonada, acho que essa vila já tem uns 100 anos de idade já, isso mesmo. Ela fica localizada em uma antiga mina de carvão que tem aqui na minha cidade e é um local de muita história, amigos, isso mesmo. Tinha uma mina aqui que ela acabou soterrando alguns mineiros, né? Há muitos anos atrás, na época de 1940, eles ficaram soterrados lá. Aí estou mostrando para vocês aqui essa casa. Eu já vim aqui algumas vezes, já fiz alguns vídeos aqui, amigos. E toda vez que eu venho aqui, alguma coisa acontece, a gente consegue presenciar, filmar para vocês, alguma coisa excitadora. Espero que vocês gostem desse vídeo. Deixe o like, se inscreva no canal aí e bora para mais esse vídeo, amigos. A mina do carvão, amigos, isso mesmo. Aqui é conhecido como a mina do carvão, beleza? Bora para o vídeo, então. É, pessoal, aqui, ó. Um lugar assustador mesmo. Um lugar assustador aqui nessa casa, pessoal, já aconteceu muita coisa assustadora aqui nessa casa. Um lugar assustador, já acharam a pessoa morta que jogaram aqui, porque há muitos anos atrás era tipo um bar aqui. Era uma casa, aí depois fizeram um bar, tinha muita briga, muita confusão, né? Aí, aí as mortes aconteceram aqui e me fico assombrado aqui demais. Opa, vai. Esse é o ambozeiro que me parça lá. Meu Deus do céu. Esse aqui com o K2, pessoal. Para ver se eu consigo... mostrar alguma coisa para vocês aqui. Bastante pichação. Aqui é outra parte da... dessa vila. Aliás, tem... Que casa preguiçã? Tinha mais, mas foram... demolidas. Aí... Ficou poucas casas. Bem assustador, pessoal. Vou entrar para vocês. Entrando na casa, vou mostrar para vocês aqui, ó. esse local aqui. Com licença. Com licença. Com licença, tranquilo. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. E aí É bastante morcego Em cima Com a dor de ser tranquilo Muito perigoso aqui com Questão de cobra Essa região que é Tem muita cobra né Antigamente Como é que fechava a janela Muito antigo aqui Colocar uma madeira aqui E aí E aí E aí Obrigado. 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 Sei tranquilo. vamos in de lei pessoal E aqui o meu, que é difusivo ainda, difusivo tá até agora lá. Esse mato aqui tá muito grande e muito perigoso pessoal, eles estão de cobras essas coisinhas, viu pessoal? A gente tem que tomar muito cuidado mesmo, ainda mais que eu tô sozinho aqui, né pessoal? Essa região que é muito, muito distante, leva uma picada de cobras pessoal. E você, recorrendo pro hospital lá, acho que nem dá tempo, viu? Tem uma mata grande aqui ó. Tá, tá. Ojo. Coatiado. Vamos lá. Aqui tem bastante pessoal, também é sussurrarana, é um felino né, parecido com a, é uma tirica, acho que ele é minha família eu acho. Tem algum espírito aqui? Tem? Tem? Faz um barulho, por favor. Algum espírito aqui? Tem algum espírito aqui? Faz um barulho, por favor. Opa! Escutou, pessoal? Escutou? Cara do céu. É o caduço de boa. Então, pessoal. Vê que aqui não é brincadeira não. Não é brincadeira. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham mostrado esse vídeo aí. O que eu perguntei e me responderam, né? Escutaram aí pra vocês verem, ó. Porque a casa aqui é seguiça, né, pessoal? Beleza, então, pessoal. Vou ficando por aqui, então. Um abraço pra vocês e até a próxima.